Olá, estamos de volta com o SG Sem Forma. DENIT anunciou na semana passada a construção de 26 passarelas nas rodovias de Rondônia. Construções, segundo o órgão, são para 2017. Porto Velho deve ser contemplado com cinco estruturas. Os trechos urbanos das rodovias federais são palco de frequentes acidentes envolvendo pedestres. Em muitos casos, eles atravessam fora da faixa. Em outros, simplesmente não há opção de travessia. E tem aqueles que, por imprudência, ignoram a passarela exclusiva de pedestre e se arriscam em meio ao vai-vem dos carros. Em Porto Velho, há apenas duas passarelas, ambas na BR-364. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, reconhece que são poucas diante do tamanho da cidade e anuncia a construção de mais cinco passarelas em 2017. Ao todo, 26 passarelas serão construídas em Rondônia no próximo ano, segundo o DENIT. Além da capital, Jarul, Ouro Preto, Jiparaná, Presidente Médici, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena também serão beneficiadas. Segundo o superintendente do DENIT, o termo de referência para a licitação já está em andamento. Aqui em Porto Velho, um dos trechos onde já está definida a construção de uma passarela é este aqui, localizado próximo da Estrada do Japonês. Uma passarela neste ponto vai facilitar a vida dos moradores dos conjuntos Rio Candeias, Guaporé e de outros bairros e também facilitar a travessia dos estudantes de uma faculdade localizada aqui nas imediações. Lembrando que essas cinco obras anunciadas pelo DENIT nada mais são que os viadutos que deveriam, caso o órgão levasse os rondonienses a sério, ter sido entregues há 10 anos. Quem sabe agora não saiam. Vamos esperar. Enterro e velório da ativista do Movimento dos Atingidos por Barragens, a Nilce de Souza Magalhães, será na próxima quarta-feira. Antes, a família e amigos do movimento farão uma homenagem a ela, que vai começar com uma celebração ecumênica. A homenagem é prevista para as 10 horas da manhã, na Igreja de Santo Antônio. Após a homenagem, por volta das 3 da tarde, o corpo da militante seguirá em cortejo até o cemitério de Santo Antônio, onde acontecerá o enterro. Acusado da morte do músico Márcio Menacho, de 45 anos, no dia 5 de outubro, em Guajaramirim, foi condenado na semana passada a 30 anos de prisão. O julgamento do réu Américo Carneiro de Souza Neto, de 22 anos, aconteceu em Porto Velho por medida de segurança. No dia 5 de outubro, o homem invadiu a casa do professor no bairro Serraria, lá em Guajaramirim, e com um revólver rendeu o músico, a esposa e o filho adolescente. A vítima teria reagido ao assalto. O bandido que estava armado atirou em Márcio. O músico morreu no local. No nosso próximo encontro, tem giro de notícias com os fatos mais relevantes nas edições do SG Sem Forma. A gente se vê a qualquer momento.